Olá gente, estamos aqui hoje na zona rural de Barra de Santana, aliás, Barra de Santana aqui na Paraíba, pertinho de Queimadas, entre Queimadas e indo para Caruaru, fica a cidade de Barra de Santana e onde nós estamos aqui na zona rural, aqui temos a vegetação típica da Caatinga Nordestina, vocês podem observar como é que é o tipo de árvore, que são essas árvores baixas, retorcidas e nessa época de seca, para ela sobreviver, o que é que ela faz? Observe que caem todas as folhas e se você for ali na árvore e mexer na casca dela, ela vai estar viva essa árvore, porque ela cai todas as folhas para ela poupar energia e poupar água e o tronco dela, nesse estilo aí, com raízes profundas, que consegue absorver água de muito fundo, né? Temos também aqui essa árvore que vocês estão vendo aqui, essas pequenininhas, que é uma árvore ceivosa, aqui eles chamam de pinhão, aqui no Nordeste, pinhão brabo e ela também consegue nessa casca absorver muita água, essa casca dela consegue absorver muita água para sobreviver a esse período de seca. Observe que as folhas, ó, bem pequenas, né? Aqui, é só no período de chuva mesmo que ela vai começar a folhagem. Temos também uma outra, é um cacto que é característico aqui da caatinga, acho que o vento está atrapalhando um pouquinho a filmagem, um som, que são esses aqui, ó. Aqui eles chamam popularmente de faixeira, eu não sei o nome científico desse cacto, né? Aqui tem até um pequenininho, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Olha só, aí ele cresce e vai ficar tamanho aqueles ali atrás, que vocês estão vendo. Interessante que tem uma outra espécie aqui, ó, acabou de passar um pré-á ali, não sei se vocês, vocês. Quem é nordestino sabe o que é pré-á, né? É uma espécie de roedor, típica também dessa área seca. Eu lembro que no finalzinho da década de 80, teve um período de seca muito grande aqui no nordeste e muita gente sobreviveu. A única fonte de proteína, né, era justamente o pré-á. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, isso aqui é uma árvore, é um cacto gigante, aqui no nordeste eles chamam de faixeiro e na época da seca também eles queimam esses espinhos dele e corta como ração para o gado. Aqui você tem, ó, no pé do faixeiro, essa tipo de palma é uma palma brava, né, é nativa aqui dessa região também, só que essa não é comestível, vocês podem observar. Olha a quantidade de espinhos que tem nessa palma. Então, para o gado, esse aqui não dá certo, né? Vou mostrar aqui para vocês uma outra espécie de cacto aqui também da caatinga, da caatinga nordestina. Ó, esse aqui, aqui ele chama popularmente de cardeiro, é um cacto também. Você tá vendo esse aqui primeiro na imagem primeiro plano e lá atrás, ó, aquele ali bem maior, né. Então, esse aqui é um cacto, esse é mais utilizado para ração animal no período de seca, de seca prolongada. Um substituto que eles usam constantemente aqui, tá aqui pertinho, estou na região que tem várias coisas para exemplificar aqui, como o nordestino ele consegue sobreviver nessa época de seca, né, porque se você observar, ó, praticamente não tem quase nada verde, muito seco mesmo. O que você vê mais verde aqui são palmas, essas palmas aí, ó, palma forrageira, ela consegue nesse período de seca manter a água na folhagem e serve para ração animal, para o gado, para o jumento, para os burros, né, então eles usam muito isso aqui para os animais nessa época de seca. Olha, tá vendo aquela árvore verdinha ali embaixo? É aquele que chama aqui de jucar, né, é, você que é nordestino aí, dependendo da região, aqui a gente chama de jucar. E aquela grandona que tem lá embaixo, não sei se dá para captar direitinho, deixa eu só ver aqui se eu consigo dar um zoom aí melhor para vocês, lá perto daquela casa, aquela que ele chama de craibeira, né, aquela é a craibeira famosa, certo? Uma outra planta típica aqui da caatinga nordestina, é, são essas aí que vocês estão vendo, ó, vou só dar uma passagem aqui, uma panorácula para vocês observarem melhor, ó, tá vendo todas essas plantas verdes? Elas são chamadas de avelóis, avelóis, é uma planta bem resistente mesmo à seca, vocês podem ver que tá tudo, ó, seco aqui em volta, só temos a palma, forrageira aqui que tá verdinho, e o avelóis, né, e esse avelóis, antigamente ele era usado para fazer cerca, como essa que vocês estão vendo aqui, isso aí é o avelóis usado para fazer cerca, né, e hoje já tá praticamente em extinção, são poucas acercas de avelóis que existem, a maioria já foram derrubadas, e essa planta, ela é altamente tóxica, né, ela tem um leite, se você pegar um galhozinho e quebrar, ela tem um leite que é tóxico, mas hoje ele tá sendo estudado, já existem alguns estudos, né, porque, e tem uma crença popular de que ele serve até mesmo para o câncer, é, algumas pessoas chegam a pingar, e alguns pingos na água e tomar, mas não vai fazer isso não, né, isso aí tem que passar por um estudo ainda científico, e olha como é que é os galhos dela, esses que vocês veem em verdinho, né, e aqui nós temos os bodes, né, bode que é a criação típica aqui do Nordeste, principalmente dessa região, eles usam muito o bode aqui para fonte de alimentação, porque do bode eles aproveitam quase tudo, né, o couro, a carne, o leite, então temos aqui, opa, e temos também o jegue, né, que serve para o transporte, é, auxiliar aqui na, o pessoal a sobreviver nessa região, né, então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o avelóis, deixa eu ver se essa aqui vai ter um leitinho aqui para mostrar para vocês, ó, ó aqui, ó, tá vendo, essa parte branca, aqui, ó, esse leite ele é bem tóxico mesmo, eu já me ferrei várias vezes quando eu era guri que morava na zona rural, isso aqui bate na pele, queima, né, bate no olho também, queima bastante, então essa é mais uma planta aqui, muito útil na região Nordeste, e ela serve não só para fazer a cerca, mas também serve para lenha, eles usavam antigamente para fazer a queima de, é, de cair, aqui a gente chama de caíra, né, onde você pega os tijolos de barro, amontoa todos e faz a queima, aí eu usava muito com essa lenha, para, a lenha de avelóis para fazer a queima do tijolo, e essa outra árvore que vocês estão vendo aqui, no meio do avelóis, essa daqui, ó, está bem retorcida, veja que ela está com poucas folhas, é, a umburana, umburana, essa é uma árvore bem cheirosa, não é uma madeira bem cheirosa, e ela é muito usada, hoje já existe plantações mais controladas dela, para quê? Para madeira, eles usarem para fazer aqueles barrios, para curtição de cachaça, de vinho, é, eles usam muito a madeira da umburana, que dá aquele cheiro, aquele sabor gostoso na cachaça, né, então eles gostam de usar essa madeira da umburana, para fazer esses barrios. Pois é, gente, essas aqui são algumas árvores típicas da região nordeste, principalmente aqui da região de Catinga, né, para você que aí não conhece, essas são algumas das árvores típicas aqui da região nordeste, da região de Catinga. Então esse aqui é o canal Saudade do Nordeste, para você que está fora aí, matar um pouquinho a saudade, né, a saudade aqui do nordeste, principalmente você que viveu na zona rural, o áudio aqui talvez o vento esteja um pouquinho atrapalhando, mas espero que dê para vocês aí compreenderem, né. E qualquer diferença, gente, dessas plantas que eu mostrei aqui para vocês, deixe aí nos comentários, né, como é que é conhecido, por exemplo, essa daqui, ó, que eu já até mostrei antes, é o pinhão, esse é o pinhão, tem várias por aqui, ó, essas outras aqui, sem folhas, eles chamam de Catingueira, Catingueira que é justamente a árvore típica aqui da Catinga nordestina, e a gente está aqui na região de Barra de Santana, o nome dessa comunidade aqui rural, eu não sei, mas ela fica logo aqui, antes de chegar na cidade, vindo de Queimadas, para a entrada de Barra de Santana, né, vindo de Queimadas, você entra à direita. Pois é, para você que está aí, nos assistindo, nosso muito obrigado, né, deixe seu comentário aí, você que viveu na zona rural aqui do Nordeste, né, deixe aí também os comentários de onde você é, para interagir aí com a galera. Valeu, gente, canal Saudado Nordeste, para você que está ligadinho, eu sou, é, o jornalista Edmilson Camilo, né, e mantenho aqui o canal Saudado Nordeste aí para vocês, para você que está ligadinho aí, nosso muito obrigado aí a todos vocês, valeu, galera. E aí